Então, gente, bora começar mais um vídeo aqui no canal, tá bom? E eu já tô começando assim, desse jeito mesmo pra vocês, porque o assunto hoje vai ser queda de cabelo, tá bom, gente? Então, gente, já peço que vocês deixem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda, comente aqui embaixo se vocês também tiveram muita queda de cabelo durante, né, essa fase aí de amamentação e tudo mais, porque, gente, tá caindo bastante. E aí me sigam lá no Instagram também, gente, anapaulabdesantos, pra vocês poderem me acompanhar por lá também. Nesse dia eu tava postando tudo lá, gente, tava postando tudo lá. E aí eu recebi muitos comentários de pessoas que também tá na mesma, no mesmo barco que eu, tô ficando careca. E aí, gente, é isso. Bora lá pro vídeo. Meu cabelo tá caindo muito, muito, bem mais do que aquele vídeo que eu falei pra vocês, que eu acho que já deve ter um mês já esse vídeo, que eu postei, que eu comentei que meu cabelo tava caindo. Eu já tava achando aquilo muito, gente. Já tava achando aquilo muito. Mas agora tá demais, gente. Demais, demais, demais. E aí teve comentários lá no vídeo dizendo pra mim poder passar chá da folha de goiabeira. E aí, eu ainda não achei essas folhas, né, mas eu vou atrás dessa folha que eu quero experimentar esse chá, que eu quero ver se vai funcionar mesmo comigo. Muita gente disse que funcionou. Teve seguidoras aqui no comentário daquele vídeo que comentou dando essa dica. E lá no meu Instagram também, gente. Porque eu postei uma foto lá que caiu, gente, um maço de cabelo meu. Saiu muito cabelo, gente. E foi um dia de lavagem. E aí, nesse dia, gente, quando eu penteei e lavei, caiu mais ainda, gente. Aí eu fiquei, né, apavorada praticamente. Claro, né, não me desesperei tanto, né? Mas a gente fica, assim, né, meio chocada com o tanto de cabelo que saiu. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Hoje é dia de lavar ele de novo. Mas eu já comecei um tratamento com... Esse tônico aqui. Com esse tônico de ar aqui, ó, gente. Com esse tônico aqui. E aí, gente, eu pedi... Aí todo mundo falou. Use que é bom, use que é bom. Aí a Arlon correu na loja, na lojinha, né? Já era de noite quando a Arlon foi lá na loja. A loja já tava fechando. E aí a Arlon correu lá e comprou. Aí a Arlon aproveitou e trouxe também o creme de pentear. Um creme de pentear da mesma, né? Da mesma marca, da mesma linha. E trouxe o creme de massagem, né? Esse creme aqui. E aí, gente, esse potão aqui é até barato, gente. Achei que era mais caro, mas até que é barato. Esse potão aqui custou R$16,50. Tem um preço aqui embaixo. Custou R$16,50. O creme de pentear, gente, custou... Eu perdi o preço já, mas tem um papelzinho anotado aqui, ó. Mas ele custou, gente. Se eu não me engano, acho que foi uns R$7,00, R$8,00. E esse púnico aqui, ele foi R$9,00, eu acho. Foi R$9,00. Foi um pouquinho mais caro, assim, comparado com o creme de pentear, né? Mas ele foi mais caro que o creme de pentear. E eu já usei, gente, três dias, ó. Não sei nem se eu tô usando certo, mas quando eu vejo que meu couro cabelo já tá bem aplicadinho, eu paro de usar. Mas já usei três dias. Tô aqui já nesse daqui, ó. Terceira aplicação, ó. Deixa eu ver se vai focar. Eu acho que não vai focar. Eu vou virar a câmera, depois eu mostro melhor pra vocês. E aí, hoje é dia de lavar. E aí, eu vou lavar o cabelo, né? Com o meu shampoo normal. Vou fazer a hidratação. E aí, vou enxaguar. E aí, vou aplicar de novo a ampulinha. Tá bom, gente? Porque vou contar pra vocês, viu? Que aqui na frente, gente, é o que mais tá caindo, ó. Aqui, gente. Ó pra aqui. Tô cheiro de fara, ó. Tá vendo? Ó pra aqui como tá. Isso aqui, gente. Eu tinha cabelo aqui. Eu tinha cabelo. Até quando passa a mão assim, a gente sente. Sabe que tem alguma coisa de estranho? Tá faltando alguma coisa? Ó pra aí. E aí, quando você vai puxando o cabelo, vai encontrando. Ó pra aí o buraco que tem. Ai, Jesus amado. E esse lado, gente? Esse lado é o que tá... Esse lado é o que tá pior. Ó pra aí, gente. Tá mais... Tá um buraco maior que o outro aqui. Ó pra isso, gente. Ó a entrada. Chega. Eu vou mostrar, mas não. Mas meu cabelo tá bem... Caindo mesmo, né, gente? Então, enquanto eu vou lavar o cabelo... Vou lavar o cabelo. Vou usar um shampoo... Um shampoo transparente que eu tenho. Que é da... Do cedo. Eu vou mostrar pra vocês também. Vou usar esse shampoo. E aí, vou aplicar a máscara de hidratação. Tá bom? Vou deixar agir. E depois eu volto pra continuar falando pra vocês. Mas enquanto eu tô fazendo esse processo, eu vou mostrar pra vocês uns prints que eu tirei dos stories. Umas fotos aí do dia, que meu cabelo caiu bastante. Vou deixar aqui passando pra vocês, pra vocês verem a quantidade que caiu, gente. Então, bora lá. Então, gente. Esse aqui foi o tanto que saiu do meu cabelo agora. Acabei de lavar o cabelo. Saiu esse tanto aqui, ó. Saiu menos, né, gente? Graças a Deus. Agora eu vou aplicar a hidratação. E vou deixar agindo um pouquinho. Como eu já mostrei pra vocês, a hidratação que eu vou usar vai ser essa daqui. Tá bom? Então, eu vou passar ela aqui agora. E o shampoo, gente, que eu usei pra lavar o cabelo é esse daqui, ó. Esse shampoo aqui da Seda. Charvedes Extratos Cítricos. Tá vendo? Já tá até acabando, ó. Gente, esse shampoo aqui é muito bom. Eu sempre uso ele. Então, vou até comprar outro, né? E a hidratação, vocês já viram. Eu passei essa daqui. Agora eu vou mostrar a ampulinha pra vocês de perto. E a ampulinha, gente, essa daqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu tô usando. Ela tá aqui, ó. No número 3, praticamente. Tá vendo? Tá no 3. E aí, eu passei, gente. Ela vem cheinha. Vem cheia pela boca. E aí, eu já passei. Já usei essa quantidade aqui. Em 3 dias, né? Eu apliquei 3 dias. Não sei nem se é assim mesmo que é pra fazer. Mas eu apliquei um dia. No outro dia, eu apliquei de novo. E apliquei de novo. E agora, hoje, eu não apliquei. Eu tô lavando. Vou botar na massagem. E depois eu vou aplicar de novo. Aí eu vou aplicar de novo. Mais 3 dias e lavo. Aplico mais 3 dias e lavo. Eu resolvi fazer assim. Não sei se é certo, mas tô fazendo assim. Então, é isso, gente. Conforme eu fui fazendo a hidratação no cabelo. Fui inovando o cabelo. Saiu mais esse tanto aqui, ó. Saiu mais esse tanto aqui de cabelo. Então, juntando já. Juntando tudo. Dá esse bolo de cabelo aqui, né? Que já é bastante já. Então, vamos aqui esperar um minutinho. E já, já eu volto. Então, minha gente. Acabei de enxaguar aqui o cabelo. Tirei a massagem. O cabelo. Deu pra sentir que o cabelo tá bem gostosinho, sabe? E aí, saiu só mais um pouquinho de cabelo. Saiu. E agora, eu vou deixar ele secando um pouquinho. E depois vou aplicar o tônico, né? Na raiz. E aí, já já eu volto pra finalizar esse vídeo. Então, gente. Tô aqui agora aplicando, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou virando o negócio. Só que eu não aperto não, gente. Porque ele já sai já por conta própria. Aí, eu só vou chacoalhando assim. Passando no couro cabeludo. Assim, ó. Vou utilizando o bico do negócio mesmo. Aí, eu vou passando. Aí, quando eu ver que já tá suficiente. Eu dou uma massaginha. E aí... Pronto. Espero o cabelo secar. Já foi. Aí, no outro dia, eu faço de novo. A mesma coisa. E aqui na frente, eu tô passando bem. Pra poder, né? Melhorar bastante. Então, gente. Depois que eu apliquei o tônico, né? Aí, eu venho com o creme. E vou passar um pouquinho assim. No comprimento do cabelo. Não é só pro cabelo não ficar sem creme. Sem nada. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. E volto pra finalizar o vídeo pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vim aqui falar pra vocês, né? Que mesmo a gente sabendo que é natural. É normal. Vai cair. Uns vai cair menos. Outros vai cair mais. Né? Mas vai cair. A runa é muito engraçada nos vídeos. Mesmo a gente sabendo, né? Que é normal. A gente fica assim um pouquinho, né? Assustada, preocupada. E aí, a gente dá o nosso jeitinho, né? Então, tô fazendo esse tratamento aí com essa linha aí do alho, né? Da ampulinha. Do tônico. E vamos ver, né? Vamos ver se vai resolver. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Que eu tô mostrando. Então, é isso, gente. Deixa o joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito. Quem tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. E deixa o comentário de vocês. Me digam o que é que vocês fizeram aí. Se vocês tiveram muita queda. Se vocês tiveram pouca queda. Ou se vocês não tiveram queda nenhuma. Tá bom? Deixem aí no comentário. Gente, me sigam no Instagram. Ana Paula BD Santos. Pra vocês poderem me acompanhar. E ficar mais pertinho de mim lá. Tá bom, gente? Grande beijo. E até o próximo vídeo.